Fala galera, beleza? Eu tenho uma pergunta pra você. Se você soubesse com 100% de certeza, você sabe, uma entidade te falou que você vai pra uma reunião hoje à tarde, amanhã à tarde e essa reunião não vai dar em nada. O Prospect, ele tem ali 2 milhões, 1 milhão no banco, então ele tem dinheiro, ele é seu público-alvo, mas você sabe que não vai virar nada essa reunião. Você vai lá, ele vai analisar, ele vai falar não, ao final da reunião ele vai falar um não pra você. Eu te pergunto, você iria nessa reunião mesmo assim? Fiz essa pergunta em um treinamento e a maioria me falou o seguinte, falou não, não Bruno, eu não iria, afinal, tempo é dinheiro, time is money, o assessor de investimentos vende o tempo dele, então eles não fariam uma reunião que vai ser infrutívida. E eu falei o contrário, eu falei que sim, eu iria nessa reunião com certeza, gente, eu iria na reunião mesmo se eu soubesse que não vai virar nada, que no final da reunião o Prospect vai virar pra mim e vai falar não, eu não vou investir com você. Por que que eu faria isso? Por dois motivos, pessoal, vamos entender essa ideia. Primeira coisa, eu iria porque ele é o meu público-alvo, ele tem, ele é o público-alvo, ele é a pessoa ideal que eu quero atender, que eu quero transferir pra minha assessoria. Então se eu for nessa reunião, mesmo que ela seja infrutívida, com certeza eu iria aprender alguma coisa, eu iria aprender um jeito de não fazer uma reunião, eu iria conversar mais com o meu público-alvo, eu iria entender um pouco mais das dores, dos medos dele, dos motivos pelo qual ele não faz. Eu iria entrar um pouquinho mais na cabeça do meu público-alvo, eu ficaria um pouco melhor. Meu machado, né, pra derrubar a árvore, ele ficaria um pouquinho mais afinado, porque ele fica cada vez mais afiado, né, ele fica cada vez mais afiado conforme a gente faz mais reuniões, mais ligações, atende mais clientes, monta mais carteiras, a gente vai sim, pessoal, ficando cada vez melhor. Então pelo único motivo de ficar melhor a cada vez, a cada erro, a cada cliente que não dá certo, eu já iria nessa reunião com toda certeza, né, porque eu seria melhor do que eu sou hoje. Tá bom, esse é um dos motivos e eu acho que todo assessor de investimentos, principalmente no começo, vocês têm que fazer muitas reuniões, galera. Façam muitas reuniões, é o máximo de reuniões possíveis. Depois que você tiver um problema, quando você começar a ter o problema de, nossa, estou fazendo muitas reuniões e isso está me atrapalhando, eu já cheguei numa fase que eu fiquei com esse problema. Eu estava fazendo muitas reuniões, só que muitas delas eram infrutíferas, eram reuniões que não eram com o público-alvo. E aí eu comecei realmente a cortar, né, a fazer com um jeito que eu não fazia tantas reuniões e reuniões mais assertivas. Mas eu achei muito importante no início da minha carreira ter feito muitas reuniões, mesmo que muitas não vedarem nada, mesmo que muitos não tinham ali o mínimo necessário para investir comigo, porque eu fui treinando, eu fui perdendo medo, eu fui ficando mais confiante, eu fui entendendo mais sobre como fazer reuniões. E eu vejo assessores hoje que não querem fazer reuniões, né, que querem, tipo assim, na ligação ele já quer se ele é filtrar, quanto a pessoa tem, como é, e aí ela já corta para nem perder o tempo para a reunião. Aí o que acontece, né, aí quando ele chega naquele cliente ideal, no público-alvo ideal, que tem dinheiro, que é o ideal, é a primeira reunião dele, é a segunda, é a terceira, que, gente, fala sério, se a sua primeira, segunda, décima reunião for melhor do que a sua centésima reunião, o mundo não está mais fazendo sentido, né, não faz sentido nenhum isso. Eu espero que daqui cinco anos eu seja melhor do que eu sou hoje, né, assim como eu sou melhor do que cinco anos atrás. E é isso que vai acontecer com você também. Então, treinem muitas reuniões, façam muitas ligações, falem com muitas, montem muitas cartezas, porque isso vai te deixar melhor no processo. Segundo motivo, e esse é o mais importante do porquê eu farei essa reunião, mesmo com 100% de certeza que no final eu tomaria um não. porque hoje eu já aprendi que um não não quer dizer nada, um não, gente, ele é apenas que, naquele momento, o prospect não quer investir com você. Por vários motivos, talvez você não seja bom mesmo, talvez, pode ser que ele não tenha gostado de você, mas eu aprendi que muitas vezes nem é isso, às vezes você fez uma reunião bacana, uma reunião perfeita, muitas vezes, uma reunião com tudo o que tinha que fazer, só que não era o momento dele, às vezes ele não sabe exatamente, às vezes ele está pensando em usar o dinheiro, às vezes ele está em dúvida ainda, às vezes ele não gosta do mercado financeiro, às vezes tem gente que, não, o mercado financeiro é pirâmide, é pirâmide, tem gente que tem isso na cabeça, a pessoa tem medo, da década de 90, que o dinheiro da poupança foi congelado, e ele não quer mais investir em instituições financeiras, quer deixar tudo em imóvel, tudo em terra, tem gente que tem essa cabeça, e você não vai conseguir mudar a cabeça que essa pessoa tenha 40 anos. Então, às vezes você fez tudo certo, mas não é o perfil da pessoa, às vezes você fez tudo certo, mas ela não confia na sua corretora, às vezes é só isso, às vezes é assim, ele é cliente do Banco do Brasil há 30 anos, e aí você chegou lá, você foi super bom, ele gostou de você, ele achou bacana a sua reunião, ficou tudo muito bom para ele, só que ele confia naquele banco, que ele está há 30 anos, e ele vai demorar um pouco a ter confiança na sua corretora, não é nem você, às vezes ele ainda precisa ver mais 10 propagandas da sua corretora, ele precisa ser convidado para um evento, ele precisa ver um texto, ele precisa ver um evento, ele precisa ver o dono da corretora falando, então às vezes nem é a sua culpa, é culpa da corretora, é culpa que ele está há tanto tempo em outra instituição, que dá medo, gente, dá medo, imagina pegar 500 mil reais, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, fazer uma TED, fazer uma transferência para outra instituição, dá muito medo, pessoal, dá muito medo, sabe, às vezes você vai fazer uma transferência de 10 mil, de 20 mil, vai pagar alguma coisa, nossa, você olha várias vezes, com fé, já passaram por isso, imagina para uma pessoa, que às vezes juntou o dinheiro, é o dinheiro da vida dela, que ela juntou durante anos, que está na mesma instituição, e aí ela vai lá na hora de fazer a transferência para outra, dá medo, as pessoas têm medo, e a gente tem que ter paciência, e eu aprendi, que muitas vezes, daqui meses, daqui às vezes anos, essa pessoa pode ligar para você do nada, nossa, quanto aconteceu isso comigo, pessoa, eu fiz uma reunião com ela, três meses atrás, seis meses atrás, um ano atrás, dois anos atrás, quatro anos atrás, a pessoa me liga, Bruno, agora é a hora, vamos fazer, vou investir com você, podemos fazer uma reunião de novo, para você montar uma proposta para mim? Do nada a pessoa faz isso, uma pessoa que me disse não lá atrás, que às vezes na época me deixou chateado, eu nem lembro mais, mas às vezes eu fiquei, nossa, a pessoa não topou, e agora ela me liga, ela manda mensagem, ela entra em contato, vamos lá, quero investir com você, por isso que com toda certeza, gente, eu faria uma reunião, que eu sei que eu vou ouvir um não ao final, eu faria, porque eu seria melhor, eu treinaria mais, e eu poderia em algum momento ainda, prospectar essa pessoa, então vamos para cima, fazer muita reunião, treinar e ficar cada vez melhor, valeu!